Fala família, tudo bom? Bom, como publicitário, eu vou aqui nesse vídeo relatar, ao meu ver, alguns erros de estratégia das marcas, das montadoras, dos fabricantes, aqui no Brasil. Vários erros estratégicos, e aí eu tô falando com toda a tranquilidade que me cabe, porque sou profissional da área, além de profissional da área, eu sou consumidor. Então eu tenho, além do direito de dar a minha opinião, eu tenho uma visão também um pouco mais técnica do que tá pegando. E aí eu vou falar sobre o primeiro, assim, um, dois, eu não vou citar vários aqui, mas eu vou citar alguns perceptíveis. Primeiro de todos, assim, que eu quero deixar aqui minha observação de erro estratégico é da DAFRA. A DAFRA lançou, recentemente, a excelente NH190, lançou num evento em São Paulo, e esqueceu de dizer a data de lançamento oficial, lançamento oficial não, mas a data que a moto estará nas concessionárias, e também esqueceu de falar o preço. E aí, galera, fica difícil você tentar reajustar a marca, né, que tá precisando desse reajuste de confiabilidade com o cliente. Eu, como produtor de conteúdo, eu, e gosto da galera da DAFRA, gosto dos produtos DAFRA, tenho um produto DAFRA, aqui, eu tô pilotando agora, nesse momento, uma DAFRA Citycon 300i. E sou um dos entusiastas, não sou patrocinado pela DAFRA, mas sou um dos entusiastas que quero ver a DAFRA no topo, de novo, não digo no primeiro lugar, mas entre grandes players do mercado, pra que assim ela traga novas motocicletas, motos da SIM, motos da TVS, e a gente ganha, porque são motos excelentes. Mas, esses erros estratégicos da DAFRA, e esse erro estratégico, principalmente da NH, foi muita bobeira, sabe, achei muita bobeira, porque você lança uma excelente moto, uma moto que gerou um buzz incrível, e aí, buzz, no termo técnico, é o buchicho, né, gerou os comentários gerais, generalizados, todo mundo falando, gente criticando, gente falando bem, falando mal, e isso é bom, e muita gente curiosa pra saber preço, e data que a moto vai estar disponibilizada na concessionária pra venda. Por que, galera? É importante saber disso. Porque é verão, tá chegando o verão. Eu tô gravando esse vídeo em setembro de 2019, e a galera agora vai começar a comprar moto, agora que o mercado de motocicletas vai reaquecer. Por quê? Termina o período de chuva no Nordeste, termina o período de frio no Sudeste, né, no Norte eu acho que começa o período de chuvas, aí realmente o pessoal do Norte, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas começa a reaquecer o mercado de motocicletas, final de ano é assim. Além disso, calma, meu irmão, não faz isso não. Faz não, tio. Além disso, tem o décimo terceiro. Então você tem aí também uma grana aí que o governo vai injetar no mercado, do FGTS, você tem aí o décimo terceiro salário, tudo isso é dinheiro que vai ser injetado no mercado e a galera tá querendo comprar. E aí a DAFRA faz o quê? Não anuncia valor, não anuncia data, não anuncia quando a moto vai estar disponível. Isso é um tiro no pé, tá, porque muita gente não sabe, eu mesmo, quando me perguntam eu digo, olha, eu não sei, então assim, pega teu dinheiro e ou espera ou compra outra coisa, porque eu não sei dizer quando a moto vai estar disponível. É uma pena. Eu acredito que a NH190 venha pro mercado entre 13 e 14 mil reais. Quando? Não sei. Eu acho que entre março e abril de 2020. Março e abril de 2020. Longe pra caramba, né? Estamos em setembro, a moto foi anunciada em setembro. Ou final de agosto. Final de agosto. Muito longe. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que a DAFRA lance em dezembro. Mas, pô, anuncia a moto e dá logo uma ideia pro público quando é que vai estar disponível na concessionária. E valor. Muitas outras fabricantes fazem isso. Então essa é a minha primeira crítica à DAFRA, ao pessoal do marketing, pessoal que faz a publicidade, pessoal que pensa nisso aí. Não come sabão não, galera. Fica ligado aí, ó. Outro R estratégico. Da asa de frango Honda. Traz pra cá uma moto absurdamente cara, uma scooter, né? De nicho, que é a XADV. E aí eu não tô falando de qualidade de moto, ok? Eu tô falando de custo. Tô falando de estratégia. Tá? Todas as motos que eu citar aqui são excelentes. Ok? Aí a asa de frango traz a XADV. Uma moto de nicho. E que em alguns lugares está por 60 mil reais. Numa scooter. Tudo bem, a moto é incrível. Tem um motor da NC750. A moto é absurdamente robusta. É pra todo tipo de terreno. Mas ela não deixa de ser uma scooter. Ok? Ela não deixa de ser uma scooter. E ela tem preço de big trail. Peraí, galera. Ô, Honda, que é isso? Tá doida? Pirou? E aí você traz uma XADV por 60 paus, mas mantém a NC750X como ela é em 2019. Traz a 2020 só mudando cor e grafismo. Pelo amor! Ao invés de ter trazido a NC750 europeia com câmbio duplo, de dupla embreagem. O câmbio DCT e é uma moto com controle de tração em dois níveis, câmbio com três modalidades, manual e dois automáticos. Peraí, aí você mantém em 2020 a mesma NC750X? Pelo amor! Não tem nexo isso. Não entendo essa estratégia da asa de frango. Traz uma moto de 60 paus, de nicho, que poucas pessoas vão comprar. Poucas pessoas vão comprar. Só entusiastas de scooter vão querer comprar essa moto. Uma moto de... Uma scooter com preço de... De big trail e deixa de trazer uma... Uma crossover legítima com... Mais tecnologia embarcada. Ou seja, trazer um aperfeiçoamento pra uma crossover que é muito... Benquista no line-up da Honda. Pelo amor! Então assim, erro estratégico da Honda. Achei tiro no pé... Da Honda. E aí, agora vamos falar do picolete chuchu. Picolete chuchu! Ei, Yamaha! Ei, Yamaha! Com seu ronco violento. É a motocard do momento Que eu dirigei disparada Então, picola de chuchu não pode ficar fora dessa lista, né? A maior sentadora de pudim do mercado brasileiro Fez uma cagada homérica Em 2018 pra 2019 Que a gente sabe a cagada homérica Tirou a Teneré 250 De linha Todo mundo na expectativa ou da Teneré 320 Ou de pelo menos uma Teneré com ABS Ou freio CBS Pelo menos isso O que os caras fizeram? Tiraram a moto Que tem uma venda boa Que tem uma excelente aceitação do mercado Tiraram de linha Simplesmente tiraram Gerando Uma comoção geral de várias Várias pessoas que gostam da moto Inclusive eu Eu não entendi nada E aí colocaram a Lander bombada No lugar, né? Preferiram investir no ABS de um canal Na Lander E aí, repito Não estou falando da qualidade da moto A moto é excelente Não estou falando disso Estou falando do erro estratégico Do picolé de chuchu E amarra E aí bota uma Lander bombada Tira a Teneré E causa desgosto De várias pessoas Que não gostam da Lander Não gostam desse estilo Queriam uma moto com um tanque Com maior autonomia Uma moto no perfil da Teneré Então por que? Já que vocês Picolé de chuchu Não iriam lançar A Teneré 320 Se é que vão lançar Para que vocês tiraram Essa moto de linha Agora Poderia ter tirado em 2020 Ou 2021 Faria adaptação De um CBS Ou um ABS De um canal Como vocês fizeram Na Lander Mas eu achei Um erro estratégico A tirada Da Teneré 250 do mercado Achei um tiro no pé Ok? Bom Eu acho que é isso São esses Três Que eu posso falar Aqui agora Mas eu tenho certeza Que vocês vão lembrar De outros erros estratégicos Que outras montadoras Colocaram aqui Em prática Aqui no Brasil E eu queria Muito que vocês Compartilhassem Com a comunidade Coloquem aqui Nos comentários Quais os erros Estratégicos Das empresas Que eles cometeram Colocando aí Guela abaixo Da gente Motos Que não tem nada a ver Com a proposta do Brasil Ou motos Que não deveriam Ter tirado do mercado Na hora Outra estratégia Também Que o Picolé de Chuchu Foi tirar O XJ Tirou o XJ Deixou a galera Dos 4 Canecos Chupando o dedo Bom galera Deixe aqui seu comentário Deixe seu joinha Não esqueça De participar Das minhas rifas No site Chico Sepulveda .com.br Se inscreva Se você não é inscrito Se você é inscrito Vê se você continua inscrito Clica nesse maldito sininho Vídeos Todos os dias A partir das 7 da manhã Um beijo Para vocês E até amanhã Tchau